MÚSICA Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser bem curtinho Mas é porque eu quero registrar Esse produto Baratíssimo Como vocês podem ver R$4,50 aqui na minha cidade Chama Cora Save Nails Save Nails Coer unha nunca mais Então com esse produtinho Baratinho As minhas unhas vão ficar lindas e grandes novamente Vocês sabem que minha unha estava bem grande Bem bonita E devido a minha alimentação Nervoso, estresse, qualquer coisa do tipo Comecei a quebrar Minhas unhas começam a quebrar do nada Penteando o cabelo do Nicolas Quebrava Penteando o meu cabelo Isso me irritava Então quando eu quebrava uma unha minha Eu ia lá e Igualava as outras Na base Do dente Roendo Só que eu sou uma pessoa Que passei a vida Roendo unha Então eu comecei com essa brincadeira De querer igualar E fui roendo todas as unhas E elas ficaram no toco Assim feia Horrorosa E eu já tinha visto Esse produto aqui Na perfumaria E ainda pensei assim Ai ainda bem que eu parei de roer unha Paguei língua Gente Então eu estou usando ele Você passa ele Bem no pezinho Da unha aqui Assim ó Vamos lá Show Mostrar pra vocês Como é que eu passo Eu passo assim ó Onde eu Meteria a boca pra roer E ai eu passo aqui Ele seca Fica meio brilhante ó Como vocês podem ver Fica meio brilhante A pontinha do dedo Nossa eu estou roendo mesmo né E ai eu dei para o Edu Provar Eu falei pra ele Vai ver se é ruim E ele falou que realmente Era muito ruim Então eu resolvi Eu provar E é muito ruim Gente Então agora eu acho Que a minha unha Vai crescer de novo Com esse Produto Próprio Para deixar de roer unha Você passa assim Na pontinha dos dedos E Vai deixar de roer unha Por apenas Quatro e cinquenta Ó Espero que você tenha gostado Dessa dica Deixa seu like Compartilhe E Tchau Que gosto tem Esse save now Roer unha Nunca mais É muito ruim Tem gosto de Verniz Foi ruim Foi ótimo Formal Sei lá Vai dormir Seco Margo Tchau 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 Tchau